O resto são, como é que chama, nomes de alguns produtos que tem um pouco de butadieno, muitas vezes, coisa desse tipo. E hoje em dia não existe coisas que não sejam copolímeros. Por exemplo, quando você pega um copo de água, ele é de polipropileno, todo mundo sabe disso, aquele copinho com a tampinha em cima, que você compra, duro de abrir, aquele copinho de baixo é de polipropileno. Por que é de polipropileno e não é de polistireno, por exemplo? Porque o polistireno tem residuais de estireno, que não são muito bons à saúde. Então, para a água, para não dar gosto na água, o polipropileno é melhor. Só que o polipropileno, ele é um pouco turvo, ele cristaliza, ele dá uma esbranquiçada. E isso visualmente, isso não tem nada a ver com o sabor da água, nem com a saúde, mas visualmente não é bacana. O bacana é você pegar um copo transparente, que seria o mais parecido com o vinho. Desculpa, com o vidro, que a gente toma vinho, aquela história, não, o vinho tem que ser em copo de vidro. Não muda o sabor de nada, mas o ser humano é assim. Se você colocar um pouquinho de etileno no propileno, você faz um copolímero que ele fica transparente. Você mata a possibilidade dele cristalizar, de formar grupos cristalinos que são opacos, e ele fica límpido, transparente. Com uma outra vantagem ainda, né? Etileno é mais barato do que propileno. Então, você começa a pensar nessas coisas, você vê que, no fim, você paga por alguma coisa até um pouco mais cara, o que é mais barato também, em termos de matéria-prima. Mas o processo pode ser mais caro. Então, você vê, eu estou falando de polietileno, eu estou falando, basicamente, aqui eu estou falando de filme, não estou falando quase nenhuma outra coisa, com pequenas modificações tecnológicas. Bom, isso aqui, mais ou menos, é uma sequência de como você faz o seu desenvolvimento. Alguém tem que compreender o mercado. Tem que identificar necessidades. Identificar necessidade não é você chegar e perguntar o que você precisa. Porque a pessoa vai falar o que ela precisa. Pode ser que, de repente, não é aquilo exatamente a necessidade. Você tem que explorar aquilo, é um bate e volta. Tem milhões de coisas que foram desenvolvidas na indústria que, aparentemente, eram necessidade e não eram. Vou contar uma muito rápida, porque a história é meio longa. Quando era carroça, os caras tinham um sistema de transmissão, tipo embreagem e marcha, da carroça, que era assim, é um eixo que tem um disco e aqui tem um outro eixo com um toroide, que é uma curva em parábola. Então, dependendo do ângulo desses dois eixos, você promovia mais tração ou menos tração entre o cavalo e a carroça. O cavalo e o carroça, isso é perfeito, funciona muito bem. Começaram a fazer os primeiros carros, foram inventar um sistema, na realidade, usar esse sistema no carro. Só que um carro que anda a 30, 40 quilômetros por hora, esse negócio é baseado em fricção, andou 10 quilômetros, moeu tudo. O que eles fizeram? Inventaram as engrenagens. Não existia engrenagem do jeito que a gente conhece hoje, antes da invenção do automóvel. Eram coisas muito rudimentares. Você fala uma engrenagem girando a 3 mil RPM, 4 mil, 5 mil, aquilo que você lê no carro, que você fala em RPM, é aquelas engrenagens girando naquelas velocidades. Elas têm que ter realmente uma resistência mecânica, metal, etc., para sustentar tudo aquilo. Bom, na década de 80, resolveram o seguinte. Quem tem carro automático aqui? Quase ninguém, mas sabe como é que funciona. É baba, né? Você senta, põe em D e sai andando. Breca, anda, parece um carrinho de criança. Mas quando ele troca sem engrenagem, porque ele tem engrenagem lá dentro, ele tem 5 marchas, 4, 5, 6, ele dá um tranquinho. Você sente que ele muda a marcha, automaticamente. Inventaram em algum lugar que o cliente estava incomodado com isso. O mercado não quer o tranquinho. Eu não sei onde saiu essa ideia. Eu imagino que saiu de algum negócio chamado brainstorm, resolveram inventar de novo, trazer a transmissão toroidal para o cara, porque elimina o tranquinho. Então, foi feito um brainstorm dentro da indústria automotiva, com certeza. Não perguntaram para consumidor nenhum, se consideraram consumidores, porque afinal, quem trabalha em engenharia na automotiva tem carro. E estava incomodado com o tranquinho, que é um terror. Foi assim, nossa, vamos eliminar o tranquinho. Foram 15 anos de pesquisa. O que moeram de metal, vocês não imaginam. E começou o seguinte, como tem atrito, como é que eu evito que o atrito gere o desgaste? Colocando lubrificante. Óbvio. Mas quando eu ponho lubrificante, eu elimino a fricção, eu elimino a transmissão de movimento. Então, eles inventaram um negócio chamado fluido de tração. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele lubrifica, ele consegue transmitir a tração. Depois de 15 anos, a Mercedes e a Toyota, desculpa, a Mercedes e a Honda lançaram um carro assim. Lançaram no mercado, não explicaram para ninguém. E começou a ter devolução de carro. Por quê? Porque não dava o tranquinho. O cliente chegava e falava assim, olha, está com problema esse sistema automático. Não está trocando de engrenagem. Mas não tem engrenagem. Como não tem engrenagem? Tem? Lógico que tem. Não é? Não, não quero. Como é que solucionaram? Fizeram um recall. Bonito inglês. Não é? Recall. Pegaram o recall e botaram um chip que simulava o tranquinho. É uma inovação. Não é? Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de o que é identificação, compreender mercado. Mercado não sou eu. Mercado, gente, é lá fora, dessa porta para fora. Não é dentro da fábrica. Mas parece fácil, mas é difícil de entender isso. Identificação de lacuna e desempenho. Isso é o chip inventando os tranquinhos. Aí você vê a invenção sob medida. Tailor-made, em inglês. Inovação, desenvolvimento. E você vê que isso volta. A invenção, a inovação gera coisas mais fundamentais, etc. Esse é o círculo. O círculo total das coisas. Mas com esse exemplo do toroidal e do tudo mais, vocês têm uma ideia de que essas coisas, às vezes, não são bem como a gente acha. Esse carro hoje existe e está lançado no mercado. E a Renault chama Fluence. Eles têm um modelo. É fantástico o carro. Entende? Você pisa e ele anda. Você não sente nada. Ele é uma pluma. Só que foi vendido já com esse... Alguém, em algum lugar aqui, começou a falar, peraí, eu estou inventando. Olha, é a lacuna. Você não sabe, mas ele é um carro assim. Sente nele. Você vai se sentir muito mais confortável. Não fala ele, tirei o tranquinho. O cara nem sabe que tinha tranquinho. Se um sistema de engrenagem, de caixa de engrenagem muito bem montado, isso é tão suave que você praticamente não sente. Então, isso não era uma necessidade do cliente. Mas é uma necessidade do cliente ter um carro que tem conforto melhor. E tudo isso para ir de casa para o trabalho. O triste é isso, mas tudo bem. Vamos lá. Na área de desenvolvimento, a gente tem duas coisas que fazem desenvolvimento. Uma lógica é o seguinte, que se chama delineamento e experimento. Delineamento e experimento, o que você quer fazer? Você quer fazer o máximo... Desculpa, você quer obter o máximo de informações de um sistema fazendo o número indispensável de experimentos. Isso chama-se delineamento e experimentos. Tem uma outra lógica que é o seguinte, eu vou fazer um mundo de experimentos e a partir desse total gigantesco de experimentos, eu tiro a conclusão. Só que eu preciso fazer rápido. Aí entra essa tecnologia que se chama... Em inglês é high throughput. Em português acabou virando alto rendimento. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, é um robô. Você explica para ele que aquilo que você faz, eu pego um mililitro do vermelhinho com três mililitros do azulzinho, agito, aqueço a 30 graus. Aí eu pego 40 mililitros do amarelinho, agito, aqueço a 80 graus e vejo se ficou turbo. Ele faz em dois dias, não sei, 3 mil formulações. E muito bem repetitivas. Imagina um ser humano fazer 3 mil misturas, vai levar dois meses, quando ele começou já não aguenta mais no final. Já não é mais a mesma coisa. Então isso que é tecnologia que a gente chama de high throughput ou de alto rendimento. Você pode fazer mil coisas com isso. Você pode fazer misturas, que é o mais óbvio, que é o que dá mais trabalho, mais canseira. Todo mundo já trabalhou em laboratório, sabe do que eu estou falando. Fica titulando, fica misturando, agitando. Ele faz isso para você. E alguns fazem determinações de algumas grandezas. Por exemplo, ele pode fazer entre várias coisas. Ver se é turvo, se é límpido, se tem separação de fase. Ele pode fazer viscosidade. Ele pode fazer tensão superficial. E tudo automático. O tensão superficial é bonitinho, porque ele tem os tubinhos lá, vem um negócio, são cinco ganchinhos assim. E quando ele coloca lá dentro, quando ele vem, ele sente a tensão superficial nesses ganchinhos. Em vez de ser um anel, são um ganchinho. Ele mede isso rapidamente. Então, além de ele fazer todas as misturas em dois dias, em dois dias ele mede a tensão superficial de todos os detergentes ou surfactantes que você misturou. Ou a turbidez, ou o que quer que seja. Tem alguns high throughput que eu já usei para um trabalho meu, que ele faz reação. Ele mistura os reagentes, dá uma pancada de energia, aquilo reage e você tem 3 ml de produto. E aí você faz o estudo que você quiser. Ah, qual é a viscosidade? Como é que é o desempenho do produto? Mas são só 3 ml. Então, essas tecnologias de alto rendimento, você visa automatizar, quer dizer, robô e a informática junto para você acelerar o processo de investigação. De novo, de qualquer forma, você tem a mesma coisa. Novas ideias e tal, aceleração. O que você tem aqui, por exemplo, é, sei lá, um milhão de respostas e você mapeia essas respostas. Muitas vezes, você mesmo fazer um modelo matemático não é muito objetivo. Porque você está, sei lá, você tem 5 mil misturas. Você faz um modelo matemático, é muito melhor você botar aquilo no mapa, ou um gráfico assim, tipo 3D, e falar, ali funciona, aqui não funciona. Então, o meu negócio está aqui e não está ali. É fantástico. Nós temos no nosso laboratório em São Paulo, um robô desses, para análise de biocidas. Então, você pede para ele misturar todos os 40 tipos de biocida que nós temos, em várias formulações, por exemplo, de detergente, com vários surfactantes que você escolhe ao acaso, ou lá, as misturas. E aí, você faz teste de viabilidade de um determinado tipo, por exemplo, xerichiria coli. Entende? O coliforme fecal. E ele, como ele, se ele estiver vivo da cor de rosa, se ele está morto, dá azul. Então, você tem uma plaquinha de, eu sei que dá 96, tá? Você tem várias cavidades, né? E aí, você olha e se fala, é, tá, aqui está azulzinho, morreu tudo. É isso que me interessa. Essa aqui não está bom. Então, essas formulações aqui não interessam, interessa essa. E aí, você parte para um pente fino em cima disso, tá? Em dois dias, você estuda, sei lá, 40 componentes, 20 biocidas, sei lá, 30 surfactantes, em todas as combinações que você imaginar cabíveis para cá, tá? Isso é uma coisa também de inovação. Voltando a polímero, né? Inovação radical, um novo polímero, né? Então, necessidade de cliente. Desempenho em temperaturas mais altas. Um saquinho desses, mal e mal, aguenta 100 graus, tá? Não vai mais do que isso, né? Melhor resistência à deformação por compressão. Por que isso? Existe uma propriedade, não sei se vocês já perceberam, tampa de plástico, geralmente se aperta uma vez, ela vai até um certo ponto. A segunda vez, ela vai mais, vai mais. Isso é resistência à compressão, né? Em inglês, inclusive, eles têm um termo que se chama creep. Vai formando uma, que nem uma marca, né? Certo? Aos poucos ela vai se deformando, você vai empurrando as moléculas do polímero dentro da estrutura e ele vai amassando, né? Então, você vai perdendo, vai deformando por compressão. Então, se você tem isso, é um problema, você quer ter aquilo mais controlado, você tem que mexer na estrutura do polímero. Resistência à abrasão. Aqui tem coisas curiosas, né? A sandália havaiana, o pé da sandália havaiana nasceu de PVC. Por quê? Porque o PVC tem uma resistência à abrasão incrível, só que o PVC tem um problema, é pesado para burro e é uma borracha, né? É um negócio bem elastomérico, não é muito confortável ficar caminhando um negócio que é que nem uma mola, né? O que se descobriu, se você fizer copolímero de polietileno com o número de vinila e fizer o famoso EVA, é super leve, muito leve, tá certo? Porque aí por cima é uma espuma, né? E tem uma resistência à abrasão incrível, né? Quanto dura uma sandália havaiana? É um negócio inacreditável. Você anda na praia, no cimento, no chão, dá sapatada no gato, faz o que você quiser, tá? Ou não pode falar do gato, olha, de novo estão gravando, a gente não se controla, né? É brincadeira, viu? Não pode dar sapatada no gato, tá? Era uma, né? Entende? Vai estragar a sandália. Isso também é uma verdade, né? Por que vem tanta coisa da China? Porque os caras conseguem fazer um monte de coisa rápido, pô, é isso. Entende? Os caras estão realmente com alta velocidade de produção. Não adianta você ter um prástico fantástico de abrasão, super leve, barato e leva dois dias para fazer uma sandália. Esquece. Aí eu vou contar uma piada. Essa não é politicamente incorreta, né? Dois vendedores, um otimista e um pessimista, foram para a Índia. Vendedor de sapato, né? Foi os dois. Lá fizeram uma investigação de mercado, usaram todas essas tecnologias, voltaram com a sua opinião. O pessimista falou assim, olha, na Índia não tem mercado para a nossa empresa de sapatos. Ninguém usa sapato. Andam descalços. Todos. Esquece a Índia. O outro vem, olha, mercado potencial fantástico, ninguém usa sapato. Vamos vender muito. Cuidado. Se o processo é contínuo, é mais econômico, né? Você está sempre produzindo, mas você tem que produzir muito. Se você vai produzir pouco, o processo contínuo não é econômico. Tem que ser uma coisa estável no transporte e no armazenamento. E ter uma longa durabilidade. Coisa que hoje em dia não está muito durada, né? Minha geladeira quebrou no feriado. Claro. Tinha que ser no feriado. Tinha ninguém em casa. Chegando tem uma poça d'água na pia, né? Quatro anos. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem, que chama Infuse, né? Que é um tipo de polêmio que a gente tem, que é bloco de etileno com alfa-lefinas, né? Então, é uma tecnologia que você consegue, por catalisador de transferência de cadeia, gera um copolímero multibloco. Você tem um negócio rígido e um negócio elástico, né? Você, é como se você enxertasse uma partícula rígida numa matriz elastomérica, tá? Só que você não enxerta nada, você cria lá dentro, né? Você vê, aqui tem fotografias em... Uf, como é que chama? Microscopia eletrônica. Então, você reconhece que realmente tem algumas coisas... Ele não é homogêneo, né? Como é que você faz isso? Você tem um tipo de polímero sendo feito por um catalisador, aí você tem um cara que transfere desse cara para esse cara e você vai colocando um sim e um não, um sim e um não, tá? Do tamanho de peso molecular que você quer, na ordem que você quer, tá? E aí você tem algumas referências. Esse negócio de inovação incremental de novo, né? Ah, voice of customer. Isso é bonito também, né? A voz do cliente, né? Aí saem coisas fantásticas, algumas coisas saem barbaridade também, né? Então, existe uma clara tendência de mercado por produtos que permissam produzir termoplástico PO, né? Que seria ter resinas PO, não. Ô, meu Deus! Polímeros, né? Desse tipo termoplástico que são mais leves, menor a espessura, espumados ou mais rígidos com tenacidade semelar para compensar a redução de espessura, né? Porque se você reduz muito a espessura, você tem uma coisa mais frágil. Mas se você mexer na estrutura polimérica do cara lá, né? Os rígidos lá, você vai ter rigidez com espessura menor, né? Mais resistentes a baixa temperatura e que sejam diferenciados, aí você tem uma melhoria estética, né? Esse saquinho, por exemplo, é branco, né? Por que ele não é transparente? Ninguém gosta de sair pela rua mostrando o que tem dentro lá, né? Se é maçã, banana, entendeu? É disso que eu estou falando de melhoria estética. Então, se você tiver um polímero que te dê uma opacidade fácil com o mínimo de pigmento opacificante, é interessante. Coisa desse tipo, né? Então, nessa coisa aqui, você às vezes tem o próprio polímero, mas você cria modificações também que a gente chama modificadores de impacto. São aditivos que você coloca nesses polímeros que podem ser outros polímeros também. Agora vem, hein? Sustentabilidade, né? Nossa, isso aí está na moda, vamos falar. É isso aqui, ó. Sustentabilidade nada mais é do que isso, tá? Atender à necessidade do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras a atender às suas necessidades. Quer dizer, não sei nem direito, às vezes, qual é a necessidade do cara que está do meu lado, imagina do futuro, mas isso é sustentabilidade. Não é mais nada do que isso. só que isso aqui, às vezes, é complicado. Então, isso daqui, e está um pouco velho, isso aqui é de 2008, né? É a biocapacidade global. Quer dizer, quanto que o nosso planeta aguenta do ser humano fazendo sujeira? Né? É isso. Estamos falando de sustentabilidade, nós estamos pegando carbono que está embaixo da Terra, petróleo, gás, queimando e jogando na atmosfera na forma de CO2. Então, e se somar todas as coisas, esse é um relatório de 2010, não é tão antigo assim, né? Que chama Living Planet. E os caras já chegaram à conclusão que depois do ano 1987, por aí, a gente já começou a superar a capacidade do planeta de se renovar. Será que isso é tão verdade assim? Bom, gente, eu não sei se é, mas é bom tomar cuidado, né? Porque se isso for verdade, nós estamos complicados para valer. Não tem retorno. Então, hoje se fala que a gente consome um planeta e meio por ano. E tem um monte de gente que não consome nada. Imagina a hora que esses caras resolverem consumir alguma coisa, tá? Tudo isso está dentro da pegada ecológica da humanidade e essa questão de, como é que chama? Sustentabilidade, né? Então, você fala, vamos parar de usar saquinho plástico. Está na moda falar isso também, né? Bom, mas quem disse que fazer saquinho de papel não gera pegada, né? Fazer papel é altamente poluidor. Tá? É complicadíssimo você pegar um processo a papel e um processo plástico e colocar eles na mesma balança. Tá? Se você for colocar, por exemplo, num critério o peso do saquinho, esse ganha estourado. Isso aqui não pesa nada. Pesa poucas gramas. O que tem de material aqui dentro é muito pouco. Agora, o que você tem que pensar é quando você saiu da matéria-prima de um e do outro, o que você fez no meio do caminho e aí é que você tem que ver. Uma vez eu vi um estudo que se você traz Coca-Cola de Los Angeles para Nova York, é mais poluidor do que trazer da China de navio. Porque navio você transporta uma quantidade imensa em cima do mar onde o atrito é muito menor que uma estrada e um caminhão em cima. Tá? Então, essa é a história da pegada, ela veio para dar uma pegada realmente nesses caras que não, esse aqui tem menos material, é muito melhor. Pode ser, mas se ele produzir com muito mais poluição ele não é tão bom. Então, tem muita discussão ainda em cima dessas coisas como a gente sabe. A conclusão aqui é isso, de qualquer forma a sustentabilidade não é uma opção, é obrigatório. O que isso mexe com a gente? É como é que você cria esses materiais, como é que você melhora o rendimento dos seus processos para gerar menos subproduto, ser mais rendimento em termos de consumo de energia e aí cria todas essas famosas metas de sustentabilidade que tem por aí. Então, o que é química sustentável? Inovações em produtos, processos ou serviços, entregando a funcionalidade requerida pelo usuário final e fundamentada através de uma avaliação de ciclo de vida. E isso não é fácil. Você acha, ah não, é só fazer um estudo. Não, isso é muito complicado. Então, por exemplo, o que você tem que levar em conta? Quando você usa energia? Quanto produz resíduo? O uso de matéria-prima? Quais são as emissões? Tudo isso é necessário para fornecer, sei lá, uma unidade funcional de um quilo de produto para desejado empenho. Isso é um fator essencial. Então, se você vai fazer uma fábrica ou nova hoje, seja do que for, você tem que pensar em tudo isso. E não simplesmente vamos reciclar. Isso é um pedaço importante do processo, mas não é o pedaço importante do processo. E mesmo reciclar, você tem que pensar na hora que você está começando o processo. Acho que aqui tem um exemplo daqui a pouco. Tchau. Obrigado.